olá meninas tudo bom com vocês? para quem está chegando agora e não me conhece eu sou a Virgínia do Ateliê Bike Chique para você que está sempre com a gente muito obrigada hoje eu estou vindo fazer esse vídeo bem rapidinho que é um convite para vocês estou hoje na cidade de Apiaí e estamos indo para Sorocaba dia 21 e 22 que é sábado e domingo agora nós vamos estar fazendo uma oficina no encontro de motorhome se você for de Sorocaba ou região venha fazer uma visita para gente vamos ter oficinas vai ter bastante coisa legal exposição vários motorhomes então vale super a pena vocês virem visitar gente tá bom eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o endereço para vocês irem até lá nos visitar tá bom o nosso motorhome é esse daqui para vocês nos acharem é só achar o motorhome que tem a mandala escrito Ateliê Bike Chique tá jóia então vou esperar vocês vou deixar o horário da exposição e também o dia certinho e o endereço aqui embaixo na descrição eu espero vocês lá para visitar a gente tá jóia então eu aguardo vocês nesse sábado e domingo lá em Sorocaba Sorocaba e região vou ter o maior prazer de estar recebendo vocês tá tô saindo de Apiaí hoje sentido Sorocaba um grande beijo e até o próximo vídeo e tchau e aí e e e Obrigado.